Hoje faz 50 anos de um dos capítulos mais tristes e ainda obscuros da história do Brasil, o golpe militar e a ditadura. Nós preparamos uma reportagem especial para você para mostrar que quem viveu o terror da perseguição e da tortura sofre até hoje. 31 de março de 1964, a data marca o início dos 21 anos de regime militar no Brasil. O presidente João Goulart foi deposto. Os generais tomaram o poder. A população perdeu o direito de escolher seus governantes, de se manifestar, de protestar. O congresso foi fechado, a imprensa censurada, centenas de pessoas que se opunham à ditadura assassinadas. O regime se impôs à base da força e de uma das formas mais cruéis de violência, a tortura. O temor, desde sempre, foi uma estratégia fundamental de controle social. E governos ditatoriais, desde sempre, tendem a utilizá-los até as náuseas. Não tem como descrever. A tortura é uma covardia, é uma violência inominável. O objetivo dele é fazer com que você perca a sua vontade e assuma a vontade dele. Você tem que perder a sua condição de ser e passar a ser aquilo que o torturador quer. Ele quer que você fale, que você diga, que você delate, que você entregue todo mundo. E isso é uma violência maior do que a violência física. Arthur Scavone fazia parte do movimento estudantil e do Molipo, movimento de libertação popular, que defendia a luta armada. Ele foi preso em 1972, aos 21 anos. Eu fui pego num ponto, que era um ponto de encontro, ia encontrar com uma pessoa, mas eu não tinha certeza se ela estava lá ou não, se ela tinha sido presa ou não. E quando eu a vi e fui encontrar com ela, era uma emboscada na realidade, um cara que estava numa situação armada ali. Eles me deram uma rajada de vários tiros, me acertaram cinco tiros. Foram dois que entrou aqui, vazou aqui nesse braço, dois aqui nas costas e um pegou ainda de raspão nesse outro braço. Uma semana depois de ser baleado, Arthur foi trazido para este prédio, onde hoje funciona uma delegacia na Zona Sul de São Paulo. Na época, era a sede do DOI-COD, um dos principais centros de tortura do regime militar. Como eu estava muito machucado, com o pulmão em pleurisia, eu não sabia, eles me botaram numa cadeira que ia chamar de cadeira-dragão. Cadeira-dragão é uma cadeira de madeira muito forte, uma poltrona grossa de madeira, revestida toda de metal, e com hastes de corpo para te afixar, braços, pernas. E ela é feita de metal, você nu sentado nela para poder dar choque e o choque ser passado pelo corpo inteiro. Como eu estava desse jeito, eles não usaram esse recurso, só me botaram na cadeira, me amarraram, mas usaram o recurso de dar choque na cabeça. Foram três dias seguidos assim, eu fiquei muito ruim, daí eles me levaram de novo mais uma semana para o hospital militar. O jornalista ficou preso por cinco anos. Os nove meses em que passou em poder do DOI-COD foram os mais traumáticos. A lembrança de tudo que ficou para trás sempre vem muito forte na cabeça, porque aqui foram assassinadas muitas pessoas. Eu conheci 35 entre os que foram assassinados e que foram, passaram por aqui. Os centros de tortura estavam espalhados por todo o país. Na Casa da Morte, em Petrópolis, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro, cerca de 20 opositores do regime militar podem ter sido assassinados. Inês Etienne sobreviveu. Durante 96 dias, foi violentada, debilitada por um acidente doméstico, depois, na semana passada, a Comissão Nacional da Verdade, amparada pela irmã. Ela tinha ferimentos nas coxas e no ventre, porque ela foi arrastada por um ônibus, foi queimada pela fricção do corpo com o asfalto. A Comissão da Verdade é um grupo que apura as violações aos direitos humanos cometidas no Estado Novo e na ditadura militar, criado em 2012 pela presidente Dilma Rousseff. Ela, também, torturada nos chamados anos de chumbo. Merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Quem viveu ou estuda o período aponta as consequências da violência empregada pelo regime militar, ainda hoje, sentidas no país. Se as classes populares pudessem ter se manifestado mais ao longo do tempo, o modelo de desenvolvimento que diz assim, não seria tão concentrador de renda, tão excludente, tão criador de, ao mesmo tempo, de desenvolvimento e pobreza. Portanto, os ônibus estão, os ônibus ainda estão aí, sem dúvida nenhuma. Uma geração, uma geração enorme, que não viveu a possibilidade da liberdade, a possibilidade de amar um país em que vive. E isso você tem hoje, uma juventude desesperançável. Uma juventude que não tem perspectivas, que não tem sonhos. 50 anos depois do golpe, os horrores vividos nos porões da ditadura precisam ser enterrados, não esquecidos. Esse lugar é uma memória do que o país não pode esquecer. Não pode esquecer do que significou o regime militar, do que significou a tortura, do que significa o desrespeito extremo à democracia. E aí